Qual foi o pior fora que você já tomou na sua vida? Maior bota? Maior rejeição? Maior... Sai daqui! Que você já tomou? Responde aí pra gente que eu quero saber e... Hoje, hoje, mano, tá muito frio. Tá muito frio, viado. Aí eu trouxe uma mantinha e aí eu vou, senão, mano, senão eu não vou, mano. Minhas bolas tão congelando, Fifi. Então eu preciso de alguma coisa pra eu poder me manter aquecido, tá bom? Eu trouxe aqui alguns relatos. Isso é uma verborragia? Durante muitos anos a gente recebeu tudo quanto é tipo de mensagem, sinal, DMs, Uma vez eu tava parado, eu ouvi um... Orei embaixo da minha mesa e tinha um pager com uma pergunta de um inscrito E esse é o Verborragia, o quadro onde a gente responde dúvidas e dilemas de nossos inscritos aqui no canal. Não esqueci que era o Verborragia, né? Eu mandei entregar um buquê de flores no colégio no dia dos namorados pra menina que eu tava afim. Isso foi no nono ano. Ela chorou de dó porque não gostava de mim. Ai! Ah, eu sei, essa daí, essa de dó, essa daí de dó é... É, é... É, essa de dó aí eu sei qual que é essa. É, apesar que é quando a menina fala... Ai, você quer que eu fique com você? Oi, Carla. É... Eu queria te contar uma coisa, sabe? Oi, Pedro. Fala. É que eu... Pode falar, me conta. O que que é? É que eu gosto de você. Eu quero ficar com você, Carla. Ai, tu gosta de mim? Ai, tadinho. Pedro... Não. Ai, Pedro. É que... É tipo... Ai, sabe, Pedro? Ai, ai, Pedro. É que eu, né? Eu... Eu... Você é... Eu te vejo como um amigo, assim, né? Você é... É quase um irmão pra mim, Pedro. Assim, eu olho pra você e eu penso no irmão. No irmão mais novo, assim. Que eu... Que eu jamais beijaria. Tipo, beijar o Pedro, assim. É uma coisa que eu vejo assim na minha cabeça. Vem até um... Não, ai... Ai, que dozinha, Pedro. Ai, sabe? Ai, Pedro. Eu... Eu não te mereço, Pedro. Eu não te mereço, assim. Ai, eu não... Ai... Ai, que Deus. Amiga, amiga. O Pedro quer me beijar. Como assim? Ai, Pedro. Ai, Pedro. Não, sai. Você é tipo um amigo, assim. Sabe? Mas podemos continuar amigos, tá bom, Pedro? Uma mina muito linda da minha sala tava me dando moral. Era loira do olho verde. Eu gosto que o moleque fala loira do olho verde, a gente pensa na lua na Pia Humani. Mas tem loira do olho verde feia? Dá pra ter mulher, tipo... Tudo bem que beleza é subjetiva, assim. Mas fala loira do olho verde. Mas tu não pensa que é gato. Se você for pra Dinamarca, todo mundo é loira do olho verde e não quer dizer que isso é da hora. Mas enfim, continuando aqui. Combinamos de ficar numa praça. Eu dei um tapa no visual e fui empolgado. Fiquei esperando ela por 40 minutos e ela não foi. No outro dia, a escola inteira já sabia e ela confessou o que fez de propósito. Ai! Ai, ai, que filha da puta. Nossa senhora, tio. Que mina arrombada, velho. Mano, isso não se faz, velho. Você gastou... Você gastou condução, parça. Não, se uma mina faz isso comigo, eu peço pra ela reembolsar meu bilhete único. Eu mando a nota fiscal do Uber. Falei, filha. Mano, vai pagar a minha condição, velho. Ainda te zoou por causa disso, mano. Nossa, você não é caráter. Você não devia ser zoado. Essa mina não devia ser zoada. Quem é o... Como assim? A escola te zoou? Quem é o... Um nazista que comanda uma escola onde as pessoas acham engraçado uma mina que deixa um maluco esperando a praça? Que alimenta as falsas esperanças de um jovem? Não, sua escola só tem arrombado. Escola de filha da... Tá só cuzão nessa escola. Você tá louco, tio. Nossa, isso foi muito triste, velho. Será que vai ser só isso, esse vídeo? Não, porque se for história triste, eu já tô com frio. Eu não quero ficar mal. Tá deprimido já. Com a lenteira, puta que o pariu. Eu ainda ficava lendo as histórias de preto no frio. Uma vez eu pedi o número de uma mina na escola e ela anotou o número do celular do pai dela. Cá, 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 cá. Resumindo, eu tomei um escolacho. Eu não entendi por que ele tomou um escolacho. Ele... O que você mandou pro pai da mina? Isso é uma excelente pergunta. O que você mandou pro pai da mina pra você tomar um escolacho? Às vezes, se você mandar tipo um oi, tudo bem? O pai ia responder, oi, tudo bom? Tá aí, tudo bem. O que o pai vai falar pra você? E aí você fala... E aí, como foi a aula e tal? O pai vai falar, ah, pegou o meu número errado e tal. O pai não pode ser louco. O cara é pai, mas não é louco. Agora, se tu mandou um contraplanger, assim, uma foto de baixo pra cima com o pôr do sol da sua piroca, sua piroca, assim, com o pôr do sol batendo, com as veias acentuadas, assim, em alto relevo, e mandou pra mina e perguntando um... Tu gosta? Pro pai dela é óbvio que... Caraca, tá muito fio, garoto. É óbvio que o pai da mina vai ficar puto com você, então tem que ver o que você mandou nessa mensagem daí. Não entendi essa história de escolacha aí. Acho que você mandou merda e aí... Se mandou merda, eu tenho que se fuder, desculpa. Eu tava trocando ideia com uma colega de universidade e combinamos de ir numa festa juntos com o intuito de ficar. Bem, bem, começou bem, hein? Não parece que vai terminar mal essa daqui. Nessa festa, tinha vários amigos meus e falei para eles que eu e a garota ficaríamos juntos por lá. Hum, não. Mano, nunca. Nunca. Nunca faz isso. Por mais que você ache que você vai pegar alguém, nunca fala. Ô, vou pegar fulano, hein? Não fala. Não fala. Fala, tô trocando ideia, sei lá. Não crava. Porque quando você crava, você zicou. Isso é um segredo. Então você fala, vou ficar rico, você fica pobre. Então você precisa pensar o contrário. Vou fazer o que dá aí, ó. E não conta pra ninguém. Nunca conta. Não, nunca conta pra ninguém. Nossa, isso é um erro gigante. Busquei ela em casa, levei na festa e ela transou com outro cara no banheiro na minha frente e ainda me pediu carona de volta pra casa. E eu dei a carona. Mano do céu. Tu foi o Uber da mina. Parabéns. E a mina transou na sua frente? Como assim? Se ela foi no banheiro e ela falou, Pedro, você pode vir aqui comigo no banheiro, Pedro? Vem cá. Eu quero te mostrar eu fazendo uma coisa, Pedro. Isso, 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 isso. Pera, fica aí na porta. Jorgeão. Manoel. Carlos. Podem vir, pode vir. Pedro, você tem camisinha? Tem três. Obrigado, Pedro. Fica aí na porta e cola o vidinho que você vai ver uma coisa maneira, viu, Pedro? Vai ser legal aí, ó, vai ficar guardado pra sempre. E aí você pensa que desgraça já tá boa, né? Mas não, continua. A outra foi de uma guria que eu duvidava que eu realmente gostava dela. Esse cara tem dois foras bons. No Whats, a tensão sexual era grande. Até um dia ela me convidara pra ir na casa dela depois da aula. Hum, tá bem, tá bem. Eu fui, era uma quarta-feira e nem tinha jantado. Continuamos conversando pelo Whats, beleza. E ela pediu pra eu esperar no carro até os pais dela irem dormir. Esperei duas horas e meia no carro e quem dormiu foi ela. Ah, não, não, nossa. No outro dia ela veio me dizer que tinha duvidado que eu realmente tinha ido ver ela. Acabei ficando sem jantar, sem ver o Grêmio e ainda perdi um período de aula. Não, 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 não. Nano, eu acho que esse é o carro que tá zicado, véi. Porque, ó, se liga, tu foi uma vez levar a mina pra festa e a mina deu pro outro na tua frente. Aí tu foi de carro ver uma mina e aí a mina não desceu pra ficar com você. Cola de bike da próxima vez, parça. Vai de mobilete, bike elétrica, não tem aqueles... Qual que é esse bagulho de pau no cu anda na farinha? Patinete elétrico, vai de green, de elo. Sei lá, mano, mas é o seu carro que tá zicado aí, tá dirigindo o Cristine, porra. Aproveitando que você chegou até aqui, ó, não esquece de deixar o seu like, porque quem não deixar like nesse vídeo vai tomar uma foda de todas as mulheres que você falar a partir de hoje. Todas. Não vai ter uma. Então, ó, quem deixar o like vai ganhar só dentro, não vai ter mais fora. Então deixa o seu like pra não sofrer com a maldição do like. E se você ainda não assistiu o último episódio do Verbo ou Agir, clica aqui em cima pra se inscrever que tá foda também. Tava conversando com a mina que eu ficava, papo vai, papo vem, e ela solta. Que tava com saudades, que tava difícil do jeito que tava, que a vida é uma loucura, que gostava de como era antes. E eu não perdi tempo e me declarei, disse que tava com muitas saudades também, e que eu ainda gostava dela, só que ela nem deixou eu terminar, e disse que tava falando era da quarentena, e não da gente. Juro que não sabia onde pôr a cara. Ai, ai, não, não. Não, isso parece fanfic. Só pode ser fanfic, porque eu, 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 eu blocaria a mina e nunca mais falaria com ela. Se eu virasse pra ela e falasse assim, também tô com saudades, te amo. E a mina mandasse que é nada, tô falando da quarentena, eu deletava. Pegava o celular. Pegava uma motinha e ia pra Cuba. Ia sumir, ia pra Venezuela. Sei lá, um lugar onde nunca mais eu me achar, onde não tem internet, não tem democracia, não tem nada. Ia pra um lugar onde você jamais, que vergonha. Nossa, que vergonha, que vergonha, tio. Cara, nunca. Vou dar, esse aqui não é pra ser um vídeo de conselho, mas eu vou dar. Nossa, essa aqui, ai, nossa, essa doeu, doeu. Vou dar um conselho pra vocês na vida. Nunca, 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 nunca numa situação que você chegar e a pessoa falar Preciso te falar uma coisa, e você já queria falar uma coisa, você fala assim Ah, também quero falar uma coisa. Nunca seja a primeira pessoa a falar a coisa. Sempre deixa o outro falar primeiro. Deve pra falar, fala você. O que você tem pra falar? Porque aí, tu já adosa o que você vai falar. Você chegou na mina pra falar, eu te amo. Aí a mina fala, preciso te falar uma coisa? Você fala assim, eu também preciso falar uma coisa, eu te amo, Carla, te adoro. E a Carla me lança um, é então, tô namorando? Vai ficar mal pra você, você que vai ficar... Tu deixa a pessoa falar primeiro, você é o segundo a falar. Nunca seja o primeiro a falar, porque você vai só se dar mal com isso daí. Lá estava um jovem Yuri, com 12 anos, que nunca tinha beijado na boca. Certo dia, estava na minha escola e nesse momento era o recreio. Fiquei com meus amigos zoando e tal, aí uma mina e sua amiga foram até o meu grupo e queria falar comigo. Começa a falar com a gurias. E uma delas me pergunta, você quer ficar com minha amiga? Ela te acha bonitinho. Tá bem, não tô vindo fora aqui ainda. Cheguei em casa e vi uma solicitação de amizade no Facebook e era a menina que tinha pedido pra eu ficar com ela. Começamos a conversar e comecei a gostar dela, mesmo sem ir pra mensagem. No outro dia, na escola, ela nem olha na minha cara. Manda uma mensagem pra ela e ficou no vá. Como eu nunca tinha ficado com ninguém, eu achava que trocar mensagens românticas pela celular era ficar. E aí sai dizendo que eu e a mina tínhamos ficado. Não, mas você é burro. Não, eu era muito inocente. Então, o Yuri de 12 anos era um idiota. Nada contra... Eu também era um imbecil, eu era mais burro ainda. Com 12 anos ninguém queria ficar comigo. Mas... Não, tio. Nossa. Não, eu lembro quando eu descobri o que era ficar com 11 anos, eu fui a última criança da escola que descobriu o que era ficar, sabe qual que é? Então eu tava preocupado com o Playstation, com o meu Nintendo 64, eu tava jogando o Bonjo Kazooie. Aí um dia eu cheguei na escola e falei assim, e aí, vocês viram o joguinho? Ganhei um bonequinho, os caras... A gente vai ficar com a mina. Tipo, o que é ficar? Por que eu vou ficar com isso? Eu lembro que isso foi até hoje. Foi aos 11 anos de idade. Foi na quinta série. Eu, é? O que é isso aí que vocês vão fazer? E aí os caras correndo atrás de mina e eu queria jogar uns joguinhos. E aí meus amigos correndo atrás de mina e eu tipo, mano, tipo, a gente não joga mais? A gente não curte mais as paradas agora? A gente só quer mulher? E é muito novo também, né? Mas, enfim, queria só compartilhar essa dor. No recreio seguinte, ela vem com um grupo de amigas e uma mina que me acompanhava disse, cala a boca, Yuri. Tu nem ficou com ela, sou mentiroso. As pessoas que estavam em volta começaram a me zoar e eu não entendi nada. Fui zoado por uma semana. Essa é uma vergonha alheia? Parabéns. Parabéns. Ótima vergonha alheia. Isso é nem uma vergonha alheia, né? Nem eu fóra. Isso é uma ignorância, né? Mas aí fica o jovem que nunca ficou. Ficar e beijar na boca, tá? Precisa beijar na boca pra ficar. Não adianta você ganhar mensagem no zato. Achava que a mina era perfeita. Dei flores. Presente de aniversário. Levei em show do Henrique e Juliano. Até o nome dela eu escrevi na poeira de um móvel. Que? Poeira de um... Depois ela falou que gostava de outro. Lasqueira. É. É caro o show do Henrique e Juliano? Mas, porra, tu... Tu, porra. Não, você tentou. Você tentou. Fez bem. Fez, acho que esse fora aí tá já de boa. É só isso no móvel aí que escreve o nome. Gata, escrevi seu nome na poeira de um móvel. Se fosse minha mãe, ela mexia de soco. Falava pra mim, pá, porra, do móvel. Uma vez eu tava em uma roda de verdade ou desafio. Aí um amigo meu me desafiou uma loirinha que eu gostava de me beijar. Bem demais. Caralho, eu preciso contar uma coisa com vocês, mano. Teve uma época da minha vida que eu beijei tanta mina por causa de verdade ou desafio. Porque eu tinha um amigo meu, o Caio. Caio, parceiraço. Mas se quem entrou na brincadeira de verdade ou desafio já sabe o que tá acontecendo. Ninguém entra na verdade ou desafio desavisado. E aí eu e o Caio, parceiraço, a gente antes de entrar na brincadeira de verdade ou desafio, a gente já ficava assim, ó. Eu quero beijar fulano, né? Eu quero beijar a ciclana. Tchau, então se cair verdade ou desafio, tu já desafia ali a rolar tal coisa e tal. E aí a gente tinha um esquema todo armado. A gente sabia as perguntas que a gente precisava fazer. Verdade ou desafio. Eu nunca também. Puta. Eu nunca. A gente tinha todos os truques de eu nunca. E rolou bem, assim. Era da hora. Tipo, várias meninas que a gente ficava nessa brincadeira de verdade ou desafio, a gente acabou ficando depois. Fala por causa. Quem entra nessas brincadeiras de verdade ou desafio sabe o que vai acontecer. Ninguém entra na verdade ou desafio pra... Uh, vamos aqui interagir. Vamos aqui. Vamos aqui descobrir mais a vida dos outros. Descobrir mais sobre o into... Ah, ah, ah... O caráter dos meus amigos. O pessoal entra que sabe e vai beijar a boca. Vai ter umas putaria louca e tal. Ah, desafio é uma loirinha que eu gostava de me beijar. Ela preferiu tomar tapa de todos na roda do que me beijar. Punição por não cumprir o desafio. Caralho, cuzão. Tomatei. Eu sei se eu tô mais chocado que o desafio, a punição pra não cumprir o desafio era tomar um tapa. Ou se a mina preferiu tomar um tapa de todo mundo. Já tá mal, parça. Bota um house aí na boca. Já tá com um bafo do caralho, né? Aproveita que você chegou até aqui nesse vídeo. Eu vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Um na minha esquerda, um na minha direita. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui. E é nóis. Valeu.